O ISAI contribuiu muito positivamente, não só para mim, como para os meus colegas que na época trabalhavam comigo como gestores, de uma maneira positiva, isso abria a cabeça, a enxergar de uma visão diferente o seu próprio negócio, de pensar no empreendedorismo, pensar, não pensar pequeno, pensar grande, né? Daquilo que são os desafios, sobretudo hoje, num cenário onde se fala tanto em complice, acho que ajudou muito nessa preparação a construir uma visão de longo prazo mais sólida. A Heinec tem o propósito de gerar o bem-estar para o consumidor, a gente preza muito por isso. E a Heinec também é muito engajada com essa questão de responsabilidade, com o meio ambiente. Eu se enquadro com os meus valores, então é isso que move a gente, faz a gente ser tão apaixonado pelas nossas marcas, enfim, por trabalhar na Heinec. Estar participando desse evento para mim é muito importante porque mostra o quanto o estudo, a formação e a continuidade do aperfeiçoamento só trazem prosperidade na carreira. Comecei com a minha empresa aos 22 anos, empreender foi muito difícil e me tornou uma pessoa mais prática e também mais consciente da realidade. Em 2011 nós compramos, ganhamos a concessão da Aridez, dentro do grupo Servota, uma unidade pequena, mas eu posso avisar para vocês, e afirmar para vocês é a operação mais complexa que nós temos, porque ela não vende somente motocicleta. Ela vende motocicleta, ela vende acessórios, ela vende peças, ela vende roupas, ela vende financiamento, ela vende garantia estendida, ela vende motocicleta, ela vende motocicleta e ela vende uma paixão e amizade. Uma operação que nós, como Servota, não trouxemos muito para ter, a Halley nos nominou em fevereiro de 2011, pedindo um contrato conosco, porque eu tinha 60 dias para construir essa loja. Eu falei assim, não, não estou vendo, só que eu não era nem dono do terreno e não tinha nem o projeto. Eu falei, nós vamos fazer em 60 dias. Em 63 dias nós terminamos esse hélio dessa loja. Então mostra aqui o primeiro não, a primeira resposta é sim, né? Nós vamos fazer. Curitiba tinha um possessionário, que ele era o importador, então a Halley assumiu a operação em 2011, e imediatamente ela tinha que repor nas principais praças em possessionário. Então nós assumimos essa responsabilidade em 2011, começamos a operação, no primeiro mês nós vendemos quase 100 motocicletas, que é um número louco. Hoje nós completamos oito anos de operação, nós ganhamos uma vez como melhor revenda do Brasil, o Halley Davidson, e nos últimos cinco anos nós ficamos entre os 50 melhores revendores do mundo. A concessionária só cresceu nesse período, nós compramos o Rio Grande do Esquina, onde nós fizemos uma botica exclusiva, que por sinal, eu falei que eu ia vendendo a Zabá, né? Eu estou dando 30% para vocês, a botica está dela, né? Se depois quiserem dar uma olhada, não é porque vocês não têm motocicleta que não precisam ter uma roupa Halley 2. Para as pessoas, a questão da moto, a moto é um ícone. Porque a Halley Davidson, ela vende uma marca, ela é um estilo de rito. Eu tenho diversos e diversos clientes, que por dentro do dia são médicos, advogados, e no final do dia o cara está aqui, e no sábado ele está transfigurado de raleiro de cima a baixo, mas ele gosta. Isso daqui hoje, isso daqui chama-se ROC, é Harley Owners Grupo, é o grupo dos proprietários de Harley Davidson, a qual eu tenho um chapter, porque eu sou responsável, e eles fazem ações todo final de semana de livre, espontânea vontade. Eles trabalham para a empresa, indiretamente, né? Fazendo bem. Eles promovem passeios para eles mesmos, promovem campanhas para arrecadação de dinheiro, o maior encontro motociclístico aí dentro do Brasil. Isso é um assunto do rosa. Começou uma brincadeira, e hoje nós trazemos aí o duplo em torno de mil e poucas motos para Curitiba, e encontro ruim. Esse ano vai ser uma pedreira, vai ter um show, vai ter um ira, vai ter... Frejá. Frejá? E? Vai ter um... O mundo não se transforma, mas as coisas continuam, né? Porque antes de terminar, me falaram sobre a questão do comércio eletrônico, né? Que não tem nada a ver com a nossa conversa sobre o ramo da bicicleta. O mundo eletrônico está chegando, sim. Mas ele está chegando de uma maneira que não vai acabar o mundo físico. Porque se só tiver o mundo eletrônico, porque todo mundo se preocupa com o mundo eletrônico, vai ter o quê? Meia, duas, uma centena de empresas, e quem é que vai construir o mercado eletrônico, o mundo eletrônico? Então, é uma questão da adaptação do mundo, é um mundo moderno que a gente vive, um mundo de transformação muito grande. Mas eu acho que nós vamos viver uma transformação muito grande nos próximos anos. E como eu disse pra vocês, espero que essa nova partilha com vocês e comigo. Cuidado pela oportunidade. Compre um 50%. Quem quiser comprar um bicicleta ou automóvel, meu nome é Roger. Vamos procurar. Obrigado, Roger. Eu gostaria de chamar agora uns parceiraços aqui da The One, que também estão sendo super parceiros conosco, né? Porque ao final do evento, todo mundo vai ganhar uma pecazinha de cerveja, né? Super exclusiva aqui do pessoal da Heineken. Vou convidar o Diego e o Isaac. Então, a Heineken foi fundada em 1864, tá? A gente tem mais de 200 marcas de cerveja ao redor do mundo, e hoje são cerca de 95 mil profissionais em todo o mundo. Em 1873, então, a Heineken funda a cerveja Heineken. Em 1886, a Heineken começou a trabalhar com a levedura A, uma levedura exclusiva que só a Heineken tem. Alguém sabe pra que serve a levedura? O que é a levedura na cerveja? Não? Assim, resumidamente, ela é o fermento da cerveja, ela que vai quebrar as moléculas de açúcar, vai gerar ali o álcool, enfim. Ela é super importante pra questão do sabor da cerveja, enfim. E aí, um fator importante, uma curiosidade que eu deixei ali. Em 1933, os Estados Unidos tinham uma proibição ao álcool. Então, assim que essa proibição foi quebrada, a Heineken foi a primeira cerveja a entrar no mercado americano. Em 1954, o Alfred Heineken teve uma campanha muito interessante, que é a cerveja pode viajar. Vocês vão entender por que essa campanha é importante até hoje, pela abrangência que a gente tem com a marca Heineken. Então, a cerveja mais internacional do mundo, é a cerveja que está presente no maior número de países, é a marca Heineken. Em 1968, a Heineken assume a cervejaria Amstel, que depois vocês vão ganhar ali uma lembrança de Amstel que a gente trouxe pra vocês. Então, foi em 1968. Ela chegou aqui no Brasil em 2010, quando ela adquiriu a cervejaria Fensa, que na época trabalhava ali com Kaiser, Bavari, então a Heineken compra a cervejaria Fensa. Então, ela tem uma operação no Brasil, que foi a partir de 2010. Em 2017, a Heineken comprou a Brasil Clean, e agora em 2018, então, nós já somos a segunda maior cervejaria aqui do Brasil, e temos a maior operação da Heineken no mundo. Então, hoje aqui no Brasil, nós temos 13 cervejarias, com cerca de 40 milhões de hectolitros de produção no ano, e são mais de 13 mil funcionários aqui no Brasil. A Heineken, ela tem cinco valores que são muito importantes. O primeiro dela, que eu queria falar, é a respeito da paixão. Então, nós somos apaixonados pelas nossas marcas, por cerveja, e essa paixão, ela limpa com a questão da qualidade, porque a Heineken pesa muito pela qualidade da cerveja. Então, só pra vocês terem uma ideia, tudo que é produzido fora de Amsterdã, a gente precisa mandar uma amostra pra Amsterdã, essa amostra é avaliada, pra que quando você tem a experiência de tomar uma Heineken no Brasil, você esteja sentindo o mesmo sabor que você vai tomar nos Estados Unidos, que você vai tomar na Europa, a gente vê que em qualquer parte do mundo é a mesma Heineken. A gente tem a questão do protagonismo, nós temos senso de dono da empresa, então é isso que a empresa espera da gente. E, pra nós aqui também é muito importante um dos valores é o divertimento, mas é sempre pensando com responsabilidade, e aí entra o nosso último valor que é o respeito, que é o respeito pelas pessoas, respeito pelos processos, respeito principalmente pelo meio ambiente. Então, a Heineken, ela é muito séria com relação aos seus programas. Hoje, a única empresa de bebidas que está presente no Comitê de Pacias Hidrográficas, o tratamento de influentes da Heineken a gente consegue tratar cerca de 92%, que é uma taxa muito boa. Consumo de energia, a gente tem uma co-participação através das nossas fábricas, a gente usa o vapor, por exemplo, para reduzir o consumo de energia. O programa de redução do consumo de água é muito importante, a Heineken tem plena consciência que o recurso é finito, e sem água a gente não consegue ter cerveja. E a Heineken Cidadania é um programa da Heineken que hoje atua em abrange, basicamente, mais de 30 mil famílias com serviços básicos, que a gente consegue dar suporte para as suas famílias mais carentes. E aí vem a questão do consumo responsável, que é um grande desafio para a Heineken, que está patrocinando, por exemplo, uma plataforma de Fórmula 1, que é o automobilismo com a cerveja. E acho que o Isaac vai abordar essa conversa um pouquinho para a gente, que é super bacana. E eu vou contar para vocês um pouco de como foi que surgiu essa parceria, o porquê da parceria com a Harjo Davidson, e como a gente conduziu, linkando aos valores da empresa. A minha área, como vocês viram, ela se chama on-premise premium. Muita gente se pergunta o que é isso. O on-premise é o lugar onde você consome o produto dentro do trade. Então, é o que a gente chama de consumo imediato. E o premium são as casas especiais formadoras de opinião e que tem um público formador de opinião. Bom, falando um pouco dessa nossa parceria aqui com Harjo Davidson, vocês viram que faz parte dos nossos comportamentos a parte de paixão e qualidade. A gente tenta passar isso com o nosso produto, com nossas campanhas, e atingir um público que procura isso. Eu acho que o público de Harjo Davidson tem esse mesmo sentimento em relação à marca que a gente espera atingir com o Heineken. Então, todo mundo que entra nessa loja sabe que aqui vão ter produtos de qualidade e são pessoas apaixonadas. Então, nada mais correto do que a gente estar linkado nesse universo que a Harjo Davidson proporciona para os clientes dela. Só que a gente tinha aí um grande desafio, né? Como limitar isso com a questão de consumo responsável? A Heineken sempre teve uma campanha, essa é uma que chama Revilo, que é de estar trabalhando com o consumo consciente. Eu não sei quem chegou a ver essa propaganda. Ela mostra aí uma balada e que as pessoas que curtem melhor essa balada são aquelas que não estão bebendo a todo momento, que tomam água em que uma bebem de outra. Trazendo um pouco a questão do consumo responsável, que foi a nossa principal preocupação, se vocês descerem lá embaixo, a gente tem um bar de Heineken ativado, e nesse bar a gente tem vários desejos de consumo responsável, se beberão de beijo. Se vocês verem a campanha que a gente lançou com Fórmula 1 e Heineken, a gente passou muito tempo quebrando a cabeça de dizer como é que a gente vai limpar a cerveja à Fórmula 1 e, mesmo assim, falar de consumo responsável. A primeira foi com o Jack Stewart, e talvez foi a primeira propaganda que o cachê mais caro, ou seja, o protagonista da propaganda, ele nega o produto durante todo o comercial. Ele, em nenhum momento, o nosso protagonista, ele toma a Heineken. Então, foi uma maneira que o nosso marketing escolheu de mostrar que a Heineken está ligada à Fórmula 1, mas a gente não está incentivando o consumo que depois você vai pilotar. Então, a partir daí, a gente conseguiu uma abertura para entrar aqui, e toda a nossa ativação a gente consegue estar num local que passa paixão, passa qualidade, mas sem perder o respeito. Então, vocês depois desçam lá e podem ver que a nossa ativação era toda focada para que você tenha um consumo consciente, mas que, mesmo assim, todo mundo que anda de Harley, a maioria das pessoas gosta de Heineken. Então, dá para você curtir essas duas marcas sem perder o respeito e de uma maneira consciente. Então, era isso que a gente queria passar um pouco para vocês, e como foi que a gente conseguiu ver essas duas marcas, que tem tudo a ver, mas falando de consumo consciente, sem perder os valores das duas empresas. a gente tem uma força nessa vida. Obrigada. Bom, gostaria de chamar a presença imústica do nosso presidente, muito enorme, presidente do Isai Escola de Negócios. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar reunido, de uma forma inovadora, o nosso maior patrimônio, que são as relações que a gente mantém com os nossos alunos e professores. E eu acho que isso tem um aspecto para nós extremamente positivo, pelo fato de a gente poder estar inovando o nosso modelo dessa integração e trazendo isso para dentro de empresas onde os nossos alunos são gerentes, são donos, são proprietários. Conheço muito o seu Hans, e sei do grande valor que ele tem, não apenas no setor automotivo como um todo, mas ele faz parte da história de Curitiba. Apesar de ter iniciado no Rio Grande do Sul e ter trazido para cá toda essa tradição, a importância da marca, não apenas da marca da época da Volkswagen, mas principalmente a marca da família, eu acho que isso é um valor extremamente positivo. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque para nós, o fato de a gente estar integrando a participação de alunos, de ex-alunos, de próspectas, de amigos dos próximos alunos, nós também temos nos nossos valores questões fundamentais aonde o respeito, o reconhecimento, a aposta. Nós somos, antes de qualquer coisa, uma instituição que aposta, aonde apostamos no sucesso dos nossos alunos, do sucesso dos nossos professores, e o sucesso daqueles que fazem parte do nosso cotidiano. Mas, gente, isso eu acho que é muito interessante, o fato de a gente poder provocar essa integração, esse relacionamento tem um valor extremamente importante, pelo fato de que todos vocês ou passaram ou estão numa posição ativa, correto ou não? Dentro das salas de aula, bebendo um pouquinho da Heiming, do sabor e do saber. Eu acho que isso é extremamente importante, e espero que vocês aproveitem bastante. Se vocês comprarem dez cursos aqui, eu dou um desconto dos 30% que o Roger está dando no... Na notícia. Hein? Na notícia. Ah, é só na notícia? Mas eu vi a foto dele da notícia. Mas o mesmo desconto que ele vai dar, eu dou para vocês, tá? Se vocês conseguirem, dez ilustrados, iluminados, que queiram comprar os programas do Israel, eu dou o mesmo desconto que o Roger está oferecendo. A querida e mais nova amiga, né? Conhecida Nicole. Ela é uma das convidadas desse evento, mas ela vai contar mais para a gente aqui. Ah, é. O plus dela, que é a presença dela aqui hoje. Então, né? Sincronicidades. Eu vim como aluna, sou aluna ainda. Tenho colegas aqui, vários. Inclusive o Isaac da Heineken. Mas eu vim inicialmente só para assistir e participar, porque esse mercado, não sendo censista, mas ele é um mercado especialmente masculino, né? E eu trabalho com cosmético masculino. E acabei sabendo que, além de participar, eu poderia, como aluna, eu poderia participar também com uma das marcas do evento. E hoje eu estou como responsável, coordenadora da American Crew, que é uma das maiores marcas de cosméticos masculino do mundo. Ela faz 25 anos esse ano. E lá fora, a American Crew tem um link direto com o Heineken. Mas isso é uma parceria lá dos Estados Unidos. E qual não foi a coincidência? O mais mágico, né? Que a gente estava comentando. O presente, o brinde, poderia ser qualquer um. Mas o brinde, eu não vou fazer spoiler do brinde, é um brinde onde o meu brinde se encaixa perfeitamente, o brinde de pesado. E vocês vão receber o final. Então, eu não vou dar os 30%, eu vou dar realmente 100% de qualidade no cosmético para vocês. Mas depois vocês adquirem, né? E o que a gente prega são as mesmas coisas, né? As relações do homem com seus amigos, o respeito próprio, a própria... Não só a parceria que o passeio de moto traz, mas, com certeza, o respeito próprio do homem usando o seu próprio cosmético que a gente vai se sentindo respaldado por uma marca. É isso. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. João Franco, venha com si, por favor. Meu nome é João Franco, sou profissional design, uma satisfação enorme estar com vocês participar dessa aula de gestão. O design é uma escola de negócios, nos cursos abertos, nos cursos em compra. A gente fala de gestão, a gente está fazendo negócio, o Roger está fazendo negócio, o Filipe Zaheim que está fazendo negócio, o nosso grande mestre, o senhor Norman, está fazendo negócio. para que a gente está aqui? A gente está aqui para levar alguma coisa, não fazendo negócio, a gente está aqui para levar alguma coisa de tudo isso, dessa aula maravilhosa de marketing. Eu fico, assim, embasbacado pelo Roger, que fala para mim que é a operação mais complexa de toda a Segop, que eu acredito que é, a quantidade de itens, a diversidade, mas, no fundo, a gente está falando, está tendo uma baita aula de marketing, tanto da Heineken, quanto, é claro que eu vou te dar uma aula sensacional de marketing, com o sexismo, de uma forma, assim, muito agradável aqui para a gente. O Roger falou da Harley Davidson, acho que um dos maiores itens, acho que toda aula de marketing Harley Davidson é citada. E olha só, o que a gente leva? A gente veio aqui, se divertiu, a gente vai comprar jaqueta, vai comprar curso enorme, vai valorizar a Heineken, vai comprar curso de company da Dani, que está ali, vai fazer um monte de coisa aqui, mas, e o mais? O que nós vamos levar lá para o nosso posto? Como é que você vai potencializar o teu negócio? Como é que você vai fazer mais dinheiro? Como é que você vai fidelizar o teu cliente? Qualquer aula de negócio, a gente fala em plano de negócio, a gente fala em business model canvas, a gente adora falar grande em inglês, para ficar falando das coisas, a gente fala em proposta de valor. Qual é que o cliente põe a mão na carteira dele, abre a carteira dele, tira o dinheiro sofrido dele e bota na minha mão? Alguém arrisca me dizer qual é a proposta de valor da Harley Davidson? Qual é que ele põe a minha mãe, o Joel McWall no carro, o Joel McWall no carro, e, por isso, por isso, de novo, foi garante, no carro, o Joel McWall no carro, ele põe ela na casa, e ele põe ela na casa, a gente põe a sua rua, e que aprecia a sua rua, a gente põe lá no sul, alguém põe, se diz que o Joel McWall no влад it, o Joel McWall no carro, a gente põe uma de coisas, Acerta é rápido. O Jorge acabou de falar que tem um médico, advogado, engenheiro, gordinho, barculo, que vem aqui e bota a jaqueta no sábado e se sente um motoqueiro no sanduário. Que legal! Fúlpia da vida, experiência. O que mais? Verdade. Fala porque é de verdade. Ei, justamente o que você acabou de explicar, cara. Ele se liberta do escritório, tira gravado e vai botar. Tem preço esse negócio? 550 dólares. Paga isso, Jorge. Não paga. Paga mais até aí. Faz sentido isso que a gente acabou de falar? Proposta de valor. Qualquer negócio, seja ele de operação complexa ou não complexa, ele sai da proposta de valor. A partir do momento que você entrega a proposta de valor, você faz o teu cliente sair de casa à noite em nome do professor, seja com sede ou sem sede, para ele sair de casa e consumir tudo. Foi uma satisfação enorme estar com vocês e participar dessa dinâmica incrível. Venham aprender bastante com a gente. A gente tem bastante coisa para ensinar e para aprender. A ideia é usar, fazer uma relação de ensino e aprendizagem. a gente tem muito tempo. Vocês são expertos nas áreas de vocês. Nós somos expertos. Nós estamos muito a proposta. Um abraço. Obrigado. Bom pessoal, antes de liberar vocês, trabalho de boa, vai ter uns crepes aqui ao lado. Atrás dessa parede aqui de produtos. Nós temos uma bancada com crepes doce e salgados para os clientes. Fernando vai dar uma palavrinha. A gente tem o hábito de fazer muitas festas, muitos eventos beneficientes. Nosso negócio aqui é vender moto, mas a gente acaba associando sempre festas, eventos, porque nossos clientes vêm para cá para confraternizar, para dar risada para os meus amigos. E nada melhor do que fazer isso do que fazer uma festa bem eficiente, tá? Então essa é a nossa festa junina para toda a família, para trazer criança, para trazer pai, para trazer mãe, para trazer irmão, para se divertir junto com a gente nesse sábado. É aberto ao público. Toda verba arrecadada vai para o Erastinete, tá? É aberto ao público.